Num contra um sempre aposte em Kaido e parece que chegou a hora de colocarmos nossas fichas na mesa. Em um lado, aquele em que as apostas sempre estão a favor e em outro, um jovem que quebra paradigmas. Luffy finalmente despertou um poder que o coloca no alto escalão da pirataria. E Ichiro Oda acaba de nos dar uma dica do seu real nível perante a Kaido. Sou misto com o Big Mom trazendo muito mais complexidade do seu personagem, a tornando algo realmente único. Então pergunto, quer saber tudo sobre o novo poder de Big Mom, suas escolhas e claro, uma dica para sua aposta de um contra um? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Finalmente voltando, o anime The One Piece trazendo coisas bem interessantes. Luffy conseguindo rivalizar com o Kaido. Será que a sandália do Luffy é uma das 12 armas lindárias? Sem dúvidas, um episódio bem interessante porque tivemos, além desse confronto de Kaido e Luffy, uma complexidade, mais camadas adicionadas ao personagem de Big Mom, mas isto pode ser um tanto quanto arriscado. Quero saber como? Assiste até o fim porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você é inscritão já da pior geração, dispara o like para dar uma força nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Bupice do E-31. Então vamos lá, o episódio começa na borda de Onigashima e vemos que o Kid e o Killer finalmente entenderam o que era aquela mudança nas nuvens. Big Mom pode ser trapaceada, mas é uma força da natureza ao nível cataclísmico. Big Mom atendeu o pedido de Prometeu, criou um novo home chamado Era e que aparentemente é feito puramente de trovões, visto que Big Mom utiliza um novo ataque devastador chamado Fugora. Fugora é a personificação feminina do relâmpago na mitologia Era, é o nome da esposa de Zeus também. Mas esse ataque da mama parece realmente abalar o Kid e o Zeus conseguiu escapar da sua caixa de Faraday. O Lao tem que evitar que o Zeus chegue a Big Mom, então ele diz ao Luffy que ele está deixando o campo de batalha nesse momento. Então ele acaba se teletransportando junto de Zoro e Zeus para outro lugar. Kaido e Luffy finalmente estão sozinhos e sorriem um para o outro e começam a lutar novamente. E que cena meus amigos, apesar do anime deixar as coisas um pouco poluídas, ela nos diz muitas coisas. O Kanabou de Kaido se choca com o chute do Luffy, certeza que a sandalinha do Luffy vai ocupar algum lugar das 12 armas lendárias. E o choque desses golpes cria uma enorme onda de haki em toda Onigashima, com até o Morosuke sente as vibrações. Finalmente, podemos ver com mais clareza que sim, Luffy já está com poderes para rivalizar com qualquer Yonkou. Oda estabeleceu que Luffy está chegando lá, porém notem também que o Kaido ainda está se divertindo nesta batalha. Mas desta vez, ele não deixa os golpes acertarem e até mesmo está na sua forma mais poderosa, a forma híbrida. O Luffy gradualmente vai forçando o Kaido a subir uma casa no uso dos seus poderes. O Kaido, sem dúvidas, é um grande problema a se resolver. Se ele fosse um usuário de Zoando Esperto, então as coisas se complicariam muito mais, porque ele nunca cairia. Ele iria recuperar qualquer dano a ele, assim como os guardas de Impedal. Vale mencionar, galera, que tivemos algumas revelações bem interessantes sobre o Despertar das Zoans, nos capítulos especiais que saíram durante enquanto One Piece estava em hiato. Nesses capítulos, nos é informado que o Despertar das Zoans sim, altera a mente do seu usuário, trazendo o lado animalesco do fruto e confirmando o que eu sempre disse sobre isso. Os guardas de Impedal, mais uma vez, refletem bem esse lado animalesco. Então o Kaido a despertar seria bem arriscado, afinal o lado do dragão assumiria o controle, deixando ele em um estado de frêndese. Mas, mesmo sem o Despertar, também vale lembrar de quanto dano o Barba Branca levou durante a Guerra dos Melhores. Lá em Marineford, Kaido é provavelmente tão resistente, se não mais, que o Barba Branca agora. Ficou provado quão tenaz esse monstro é. Sabemos que Edward Newgate não podia nem mesmo usar seu haki de conquistador lá em Marineford porque estava muito doente. Se ele pudesse ainda cobrir seu corpo com haki, esse revestimento teria aguentado muito mais. Ele era o homem mais forte do mundo, agora Kaido é a criatura mais forte do mundo. Outra coisa, deixado mais em evidência também quando se lê o mangá, é que a corrente de relâmpagos negros de Kaido é maior que a de Luffy. De qualquer forma, finalmente começou o um contra um tão aguardado. Quando Kaido foi introduzido, foi dito que nesse tipo de confronto sempre deve-se apostar no Kaido. Mas o Luffy tem quebrado todos esses mitos. Mesmo Kaido sendo mais forte fisicamente, Luffy agora pode se equiparar a ele usando seu revestimento do rei. Por isso esse é um poder tão grandioso. O haki revestindo seus punhos, ou suas sandálias, equilibram seus poderes. E o melhor de tudo, se acertar o Kaido vai causar dano. Mas vamos para dentro de Origashima no terceiro andar. O ataque da Big Mom atingiu toda a lateral da cúpula, criando assim um enorme buraco e jogando Kid Killer dentro do castelo. Big Mom também entra no castelo, mas como o buraco é tão grande, ela acaba parando em um andar diferente do Kid e do Killer. Vemos então o Sopi Enami no segundo andar de Origashima, em uma cena hilária com o Peijuan grudado no lobo de Komachiyo. Enquanto o Sopi Enami tentam atacar ele em todas as partes possíveis e ele nem mesmo pisca. Tama está indo em direção ao palco principal do castelo e assim que eles estiverem lá, o Tama vai dar uma ordem para que todos os piratas das feras que ela conseguiu domar usando seu Kimidango pelo castelo, lutem ao seu lado. E depois disso, seu dever estará cumprido. O Sopi então ataca Peijuan com um novo ataque chamado Hanabi Banah, fazendo ele cair no chão. E também usa um novo ataque chamado Baku Bokuri, que são as pinhas explosivas. Mas nem de longe isso é o suficiente para causar danos em uma Akumanomi ancestral. Peijuan ainda pode se levantar. O Sopi e Enami ficam chocados ao ver como ele é durão. E finalmente, obrigado Oda por nos confirmar isso. Eu nunca duvidei de você. O Sopi diz e confirma que é uma pena que o Kibidango de Otama só funcione com usuários de Ismael. Isso é muito importante galera. Tira de uma vez por todas a dúvida se funciona ou não em Zoans. E como eu gosto de dizer, seria muito anticlimático e poderia virar um grande deus ex-máquina dentro da série. Uma paramécia que anularia toda uma classe de Akumanomi caso funcionasse na Zoans. Mas felizmente não funciona. E antes que possamos respirar, de repente Big Mom aparece diante deles em uma cena muito legal. E podemos ver o quão enorme Big Mom é. A cena parece aquelas em que o Godzilla surge por detrás de um prédio. O Sopi e Nami obviamente gritam de medo. Mas Big Mom lembra deles estar prestes a atacar quando Otama grita. E temos uma surpresa e tanto a que a expressão da Big Mom de repente muda. Se transforma em um sorriso amigável. De acordo com Prometheus, este é o modo materno de Big Mom. Que ela as vezes mostra para crianças abaixo de 10 anos. Isso aqui é muito legal galera. Onde ele acaba de adicionar camadas extras ao personagem da Big Mom. Faz bastante sentido que a Big Mom tenha uma personalidade materna de mãe. Big Mom está quase na casa dos seus 70 anos e tem cerca de 85 filhos. Sem esse modo materno, ela provavelmente teria muito menos filhos ao seu lado. Big Mom agradece Otama por cuidar dela enquanto ela havia perdido a sua memória. E também diz que ainda se lembra de como Otama a levou para a cidade de Okobori. E serviu o seu Oshiruku. Apesar de ser tão pobre e de ter tão pouco. Otama diz a Big Mom que a cidade de Okobori, a cidade das sobras, desapareceu. Os homens de Kaido pensaram que as pessoas de lá estavam ajudando os samurais. Então eles incendiaram o lugar inteiro. E a Big Mom acaba relembrando a vez que o Oshiruku daquela cidade foi servido. Aquele doce favorito que até o Queen gosta. E ela fica com raiva e como os homens de Kaido ousaram destruir uma cidade que foi tão gentil com ela. E enquanto eles estavam conversando, Pei-Juan os alcança. Ele grita com o Big Mom para ajudá-lo a impedir que os piratas dos chapéus de palha fujam. E Pei-Juan pula sobre eles, está prestes a engolir o Sopinami Otama. Mas então, que cena fantástica meus amigos. O mundo pirata pode ser muito cruel. Mas ainda existe um código de honra. E se valendo disso, Big Mom dá um passo à frente e soca Pei-Juan com seu punho revestido de haki. Usando a cor do Rei Supremo. Obliterando completamente Pei-Juan com esse movimento. O episódio se encerra com o Kid ouvindo onde Big Mom está. Zeus chegando ao local. E Uchi os alcançando e ficando chocada. Ao ver o seu irmãozinho levando um soco. E tanto, seu corpo está tremendo. Enquanto os homens de Kaido estão completamente em pânico ao seu redor. Vamos lá galera. Eu gosto como ele move a história de maneiras bem imprevisíveis em alguns pontos desse arco. Kaido e Orochi estão matando o povo de Wano de fome. Big Mom odeia ficar com fome. Então ela criou um país onde tudo é literalmente feito de comida. E ninguém nunca passa fome. A Big Mom descobre que o Kaido está matando crianças pela fome. E a reação dela realmente acaba fazendo sentido para sua personagem quando ela soca o Pei-Juan. E este é um ponto em que Kaido e Big Mom são polos opostos. Talvez até por isso essa aliança não existia antes. Se lembrem que o único momento de felicidade que já vimos para Big Mom foi quando ela era uma criança lá em Elbaf. As únicas pessoas que a aceitaram e não a temeram foram as crianças e a própria madre Carmel. Nem podemos considerar isso aqui como uma espécie de traição de Big Mom ao socar o Pei-Juan. Ela está apenas com raiva porque as pessoas que mostraram hospitalidade foram executadas e a sua aldeia foi queimada. A personalidade da Big Mom é bem distorcida, muito perigosa. Mas na real ela nunca foi uma má pessoa em sua totalidade. É aqui onde Oda coloca a Big Mom como uma das personagens mais complexas. Com diversas camadas construídas. Ela teve muitos, muitos filhos. Seu sonho é uma utopia onde todas as raças possam viver juntas e festejarem. Seus ideais são bons, mas seus meios são maus por conta de como ela foi criada. Então como personagem, Big Mom é muito complexa. Aqui entra um problema real de o quão conveniente pode ser sua fome, raiva ou amor por crianças surgindo para ajudar em situações do enredo. Isso é um grande risco para o autor. Quantas vezes mais ela será eliminada por algum motivo assim como perda de memória ou sendo rolada para fora da ilha ou mesmo jogado para fora da borda. É tão frequente que pode acabar se tornando irritante para alguns fãs. Mas quando adentramos no personagem em si de Big Mom nesses pontos, isso dá muito mais profundidade e personalidade para ela. Então depois de entender um pouco essas camadas, faz todo sentido realmente mostrar essa bondade de Big Mom com as crianças e as pessoas que são gentis com ela. A lógica não se aplica a Big Mom. Eu adoraria que mesmo com o fim do ano, caso ela saia da jogada, tivéssemos mais da história de origem da Big Mom. E por que ela é assim? Eu gosto de pensar que ela é um teste de gigantificação falho feito pelo governo mundial. E a falha é se seus ataques de fome. Vale lembrar galera que a gigantificação em One Piece já é tentada pelo governo mundial há séculos. Muito antes do Vegapunk tentar. Então Big Mom pode ser uma dessas falhas e explicaria por que ela é uma humana em qual a lógica não se aplica. Por que ela é o verdadeiro monstro. Então é isso, um episódio muito bom. Podemos ver agora finalmente a sandália do Luffy cantando e vestindo. Sandália é uma das 12 armas lendárias praticamente confirmada. Mas o Luffy sim, alcançou o nível do Imperador. Está conseguindo confrontar Cardo sem se encostar em um poder e tanto que só vimos se repetir com o Roger e o Barba Branca. Sim, o Luffy chegou lá. Ele está conseguindo rivalizar. Ele está sempre forçando o Kaido a aumentar mais e mais os seus poderes. Luffy tem uma força de vontade praticamente infinita. Então isso vai forçar o Kaido a alcançar os poderes que ele não usa há muito tempo. Talvez nunca utilizados antes. Já a Big Mom, eu gosto como ela tem complexidades, camadas. Esse modo mãe é muito legal. Mas o grande problema é as conveniências de como isso, sem dúvidas, é colocado dentro da trama. Acaba ficando, né? Toda hora surgindo ali a Big Mom sendo rolada. Perde a memória. Lembrou de uma criança. Não, não pode. Tem que acabar com isso daí. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.